Muito bom, gente! Dando continuidade aqui, a gente está vendo os casos especiais de tributação na Previdência. Mais especificamente, casos em que a contribuição não é aquela contribuição clássica de 20% sobre a folha de salários, 1, 2 ou 3% sobre seguro de acidentes do trabalho. Bom, é o caso também, do que nós vamos começar agora, do empregador doméstico. O empregador doméstico, gente, que antigamente ele até contribuía com 12%, né? Daí nós tivemos uma regulamentação, uma alteração na toda a legislação, principalmente trabalhista, né? Da relação empregador-empregado doméstico em 2015. E também acabamos alterando, acabou havendo uma alteração das contribuições para aquelas pessoas, aqueles empregadores domésticos. Então, antigamente era 12%, hoje não é mais. Hoje até reduziu, porque tem, 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 tem que pagar hoje o fundo de garantia, tem outras, outras verbas, né? Outros, outros tributos ou não, né? O fundo de garantia não é tributo, mas obviamente que é uma despesa. Então, por isso, reduziram a alíquota, que era de 12%, passou para 8%. Então, empregador doméstico, estou falando empregado. Empregador doméstico vai ter que recolher 8% sobre seu salário de contribuição, perdão, sobre o salário de contribuição do empregado doméstico, a título de contribuição previdenciária. E ainda, 0,8% a título de seguro de acidentes do trabalho. Então, olha só, vamos entender bem como que funciona. Vamos dizer que aqui nós temos um empregado ou uma empregada doméstica. Legal? Lá, contente, tranquilo. Como é que contribui? Ah, vamos dizer, Omar, que essa empregada ganha mil reais por mês. Tá bom. Mil reais por mês. Deixa eu aqui voltar aqui. Mil reais por mês. Legal. Então, mil reais. Mil reais por mês, essa senhora, ela vai pagar o quê? 8% de alíquota de contribuição previdenciária como segurada empregada. Ela que vai ser retido na fonte, mas é ela que está contribuindo, tá certo? É via empregador, mas a contribuição é dela ou dele empregado ou empregada doméstica. Perfeito? Então, 8%, 9% ou 11%. Claro que se ganhar pouquinho, normalmente o salário de empregado doméstico é um pouco mais baixo e fica na alíquota de 8%, mas nunca confunda. Pode ser, se pegar um segurado empregado doméstico que ganha um pouco mais, pode entrar na, ser enquadrado como 9% ou 11%, porque essas são as alíquotas dos segurados empregado, avulso e doméstico. Ok. E o empregador? A parte do empregador? Daí é uma alíquota diferente. Ah, ele não paga 20%? Não paga, porque ele tem, se presume que tem menos capacidade contributiva que uma empresa. Por essa razão, ele vai ter, vai recolher, sobre aqueles mil reais, 8%, 80 reais, né? A título de contribuição previdenciária, ele vai recolher SAT, só que não vai ser 1%, 2% ou 3%, ele tem menos capacidade contributiva, sua atividade não visa lucros, pelo menos, claro, na sua residência, no âmbito residencial, razão pela qual ele vai pagar quanto? 0,8%, 0,8%, 0,8% sobre os mil reais no caso concreto, tá certo? Seria, acho que 8, eu sou muito ruim para a conta, mas salvo engano, seriam 8 reais. Então, aqui nessa, teria outras verbas também que ele tem que pagar, mas de contribuição previdenciária, nesse nosso exemplo, o empregador doméstico, ele contribuiria com 88 reais, 8% a título de contribuição previdenciária e 0,8% para seguro de acidentes do trabalho. Foi por essa contribuição aqui, gente, que a partir de 2015, o empregado doméstico passa a ter direito a quê? Passa a ter direito de receber os benefícios acidentários, é essa a ideia, tá certo? Então, o segurado empregado doméstico tem a sua contribuição normal e o empregador doméstico tem uma alíquota menor, atualmente, de 8% sobre o salário de contribuição ou 0,8% a título de SAT. E esse recolhimento se dá em um documento único, que unifica vários encargos, daí outros, né, que eu não vou citar porque não tem correlação com a previdência, mas eles fazem uma contribuição num único documento que é conhecido como simples doméstico. Então, você tem uma unificação dos vários recolhimentos num único documento para afastar, reduzir a burocracia do empregador doméstico. E apenas uma questão que vale a pena a gente fazer a colocação, até porque consta da 8.212, não é possível contratar MEI, microempreendedor individual, para prestar serviços como empregado doméstico. Perfeito? Isso não é admissível, vamos dizer assim, porque, claro, você estaria pejotizando, vamos dizer, entre aspas, fazer um tipo de uma pejotização na sua própria casa. Isso não é possível, a gente sabe que existe muito, claro, no mercado, mas não é admissível para empregado doméstico, senão as pessoas poderiam fazer isso. Você emite nota, né, você vai lá, presta o serviço como empregado doméstico e emite uma nota como MEI. Isso não se admite, não pode prestar serviço como PJ. Então, não é possível contratar o microempreendedor individual para prestar serviços como empregado doméstico. Depois, nós temos aqui a contribuição das cooperativas de trabalho. Isso é interessante, né, gente? Ou havia, na verdade, porque o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional. Então, vamos entender. Quando eu falo de cooperativas de trabalho, obviamente, uma cooperativa de trabalho, ela é composta por cooperados e ela tenta arrumar trabalho para esses cooperados, né? Então, vamos lá, você pode fazer uma, você é um hospital e eu tenho uma cooperativa de trabalho, por exemplo, de pessoas ligadas ao setor de limpeza, especializado, por exemplo, em limpeza de hospitais, de entidades de saúde. Ok, então eu posso prestar um serviço, o seu hospital contrata a minha cooperativa e eu mando trabalhadores que, na verdade, são cooperados para trabalhar lá. Depois, ao final do mês, esses trabalhadores vão receber como salário ou como remuneração as sobras. Bom, esses trabalhadores, os cooperados, seja de cooperativa de trabalho, seja de cooperativa de produção, eles são tecnicamente segurados individuais, são equiparados autônomos, não são empregados da cooperativa. Então, eles vão contribuir, obviamente, como 20% no caso sobre seu salário de contribuição. O grande problema é que havia também a contribuição patronal dessas cooperativas. E essa contribuição, como é que ela funcionava, gente? Ela funcionava assim, o tomador de serviço, nesse exemplo que eu dei o hospital, ele retinha na fonte 15% sobre a fatura. Porque, claro, eles faziam um contratinho e tinha um valor, esse contrato, sei lá, R$ 10 mil. Sobre esses R$ 10 mil, eles acabavam, o hospital, o tomador de serviços, que recebia aqueles cooperados para prestar o serviço, ele tinha uma retenção na fonte de 11%. Perfeito. Bom, o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo, o Supremo Tribunal Federal entendeu que não havia base constitucional para essa retenção e hoje as cooperativas de trabalho estão, o quê? No âmbito patronal, claro, estão sem contribuição. Está perfeito? Porque aquela que havia foi declarada inconstitucional pelo Supremo, a própria receita não cobra mais. Legal? Bom, o que mais? Nós temos também o Simples Nacional. Temos também o Simples Nacional, que é um caso especial, bem especial. Simples Nacional, gente, o que vem a ser? Ele tem até previsão constitucional, né? O Simples Nacional, ele vem de uma ideia da Constituição de 88 que queria prestigiar, não só no campo tributário, mas principalmente no campo tributário, a micro e pequena empresa. Qual que era a ideia? Olha, quem emprega é o pequeno. Em comparação com o que você fatura, vale a pena privilegiar o pequeno. Perfeito. E daí eles criaram um sistema optativo, mas em tese, pelo menos na maioria dos casos mais favoráveis, sobre a ótica tributária para abarcar as empresas que sejam consideradas tecnicamente empresas de pequeno porte ou microempresas. E nesse patamar, claro, o que é empresa de pequeno porte? O que é microempresa? Daí eles trabalham dentro de um patamar de valores de faturamento anual, ou nos últimos 12 meses. Por exemplo, vamos pegar assim, nos últimos 12 meses, uma empresa, para ser considerada empresa de pequeno porte, não pode ter faturamento superior a R$ 4,8 milhões. Para ser considerada uma microempresa, não pode ter faturamento superior a R$ 360 mil. Para os senhores terem uma ideia, 95%, 96% das empresas no Brasil, elas, formalizadas, claro, elas fazem parte do Simples Nacional. Então, o Simples Nacional, como é que ele funciona? Como eu falei, é um sistema optativo. Nada impede que qualquer empresa seja tributada pelo lucro presumido, pelo lucro real. São opções. Então, é um sistema optativo. Mas se você optar por esse sistema de tributação, por uma micro e pequena empresa, mesmo que está dentro daquele patamar, tem um outro tipo de empresa que não pode optar pelo Simples. Quase todas podem. A contribuição vai consistir na aplicação de uma alíquota sobre o faturamento da empresa, faturamento mensal da empresa. Então, sei lá, você emitiu notas e faturou, sei lá, uma prestadora de serviços. Prestadora de serviços, tem umas tabelas lá, uma prestadora de serviços, a alíquota mínima dela é 6%. Então, teve R$ 10.000 de faturamento e você terá 6% de alíquota a ser recolhida. É só olhar na tabela. A contribuição do Simples Nacional, esse 6%, sobre o valor, ele engloba o quê? O recolhimento de vários tributos. Eventualmente, ISS, ICMS, por empresa comercial, e vários impostos e contribuições federais. Entre os quais, no que nos interessa, as contribuições previdenciárias patronais, sobre a folha, 20%, e o seguro de acidentes trabalho para quase todas as empresas. Então, é uma boa, porque você pega uma alíquota menor, tem uma tributação menor para a maioria das empresas, elas têm essa possibilidade. Então, nesse caso, você não vai ter uma contribuição sobre a folha diretamente. Ah, como é que eu vou contribuir para a seguridade? Você contribui de uma forma única, por meio de um documento único, que é o DAS. E daí você faz a informação e pega uma guia e recolhe o 6%, 8%. Daí depende das alíquotas, são progressivas, depende de setor para setor, se contribui uma alíquota sobre o seu faturamento. E esse quase que imposto único, vamos chamar assim, né? Esse tributo único, ele acaba englobando quase totalidade dos tributos, entre os quais, as contribuições previdenciárias de 20% e o seguro de acidentes do trabalho. Depois, gente, tem também, ainda como caso diferente, vamos chamar assim, a contratação de serviços de transporte rodoviário, de carga ou de passageiro. Então, sei lá, por exemplo, frete, né? O caminhoneiro que leva o frete. Qual que é a base de cálculo? Porque, claro, você pega um frete de um caminhoneiro autônomo, porque ele pode ser empregado em uma empresa, daí ele é empregado, tudo bem. Vamos dizer que ele é um autônomo. Qual que é o seu salário, vamos dizer, qual que é a sua remuneração? Ah, o que ele ganha de frete. Ou a passagem de ônibus, ou a passagem... não, passagem de táxi. Não é, porque a gente sabe que tem as despesas, né? Se for um caminhão, por exemplo, vai ter a despesa de combustível, o financiamento, o leasing do caminhão, vai ter que pagar, obviamente, pedágio, uma série de despesas, né? Então, como é que eles fazem? Na contratação de serviços de transporte rodoviário de carga ou passageiro. Ou ainda, serviços prestados com utilização de trator, motor, máquina de terraplenagem, colheitadeira, a base de cálculo da contribuição da empresa corresponde a 20% do valor da nota fiscal ou frete, quando esses serviços forem prestados por condutor autônomo de veículo rodoviário, auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, bem como por operador de máquina. Tem que ser, claro, o autônomo. Se ele for empregado, obviamente que daí é o salário dele. Eu tenho empregado na minha empresa, tem uma transportadora que tem empregado. Bom, daí quanto que ele ganha? Ah, ganha 5 mil reais por mês. Daí é 20% sobre 5 mil, mais SAT, acabou. Aqui é o, por exemplo, o transportador autônomo que presta serviço para uma empresa. Qual que é a base de cálculo? Já que qualquer autônomo está prestando serviço para uma empresa, tem que ter, tem que ter a contribuição. Então, não vai ser quanto do frete, por exemplo, né? Então, vai ser 20% do frete. 20% do frete, eu presumo que seja a remuneração daquele trabalhador, tá certo? Então, também é um caso especial. Muito bom, gente. Então, de casos especiais, a gente ainda vai ter mais uma partezinha no próximo encontro e daí a gente já parte aí para outras matérias relacionadas a 8.212. Um abraço!